Olá, meus queridos, eu sou Rodrigo Silva e estou aqui para fazer um convite todo especial para você e sua família. Nos próximos dias 9 a 15 de abril, eu farei uma semana toda especial aqui na igreja do Unaspe, Campus Engenheiro Coelho, sobre o tema O Amor Vive. Vamos estudar sobre a vida de Jesus a partir das lições do santuário. O que o santuário pode me revelar sobre o Evangelho? Vamos estudar o Evangelho em miniatura, a caminhada com Deus, o desejo pelo juízo de Deus. Estes e outros assuntos você vai encontrar durante a semana aqui no canal do YouTube, tá bom? Então você pode acessar o canal do YouTube da igreja, que é Igreja Unaspe EC. E no primeiro e no segundo sábado, além da transmissão pelo YouTube, nós estaremos também presencialmente aqui na igreja do colégio. Você é o nosso convidado e que o Espírito Santo encha a sua vida.